Bom dia, pré 1. Olha o desafio de hoje. Vocês vão pegar uma folha de papel, vão colocar número 1, 2, 3, 4 e 5. E vocês vão fazer uma lista de desejos. Vocês vão colocar o número e o papai, a mamãe, o adulto que estiver com vocês vai escrever aqui do lado o que vocês gostariam que acontecesse em 2021, no outro ano. Alguma coisa que vocês gostariam de ganhar, alguma viagem que vocês gostariam de fazer. O meu pedido número 1, sabe qual é? Para o coronavírus acabar, para esse dodó ir logo embora e todo mundo voltar para a nossa escola. Combinado? Quero ver a lista de vocês lá no Clássia 1.